E as consequências da chuva não param. Esse é o relato de um morador da cidade ocidental. Veja só. Essa aqui é a situação nossa. Depois dessa obra bendita, para dizer ao contrário, né? Bastar-se a lama na água da entrada, dentro da garagem. Esse aqui é o benefício, que é o investimento do nosso PTU. Muito obrigado, Prefeitura. Pois é, procuramos também a Prefeitura e ainda estamos aguardando uma resposta. Estamos cobrando e vamos continuar cobrando, porque por enquanto ainda nada.